Sozinho com você Nós dois na Cátia e Noé Antes que eu ouvo O final não tem sério É assim Só a dona doce Vem, 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 viga pequena Leva o nosso amor Na última semana Leva o nosso amor Além do infinito eu vou voar Sozinho com você E voando bem alto Eva me abraça Desde o espaço de um instante Eva me envolve no teu corpo E dá a força pra viver